A via que já se encontra em mau estado de conservação vai se degradando devido às atitudes impróprias dos utentes e moradores, que nela têm jogado lixos e outros resíduos. Segundo o comentário de alguns moradores, os utentes chegam até a deitar estrumes na mesma via. Os moradores do Distrito Urbano do Cala Uenda denunciam os seus vizinhos por aproveitarem-se da situação em que se encontra a via que liga a mulata à terra vermelha. De acordo com algumas testemunhas, o período noturno tem sido correto para os malfeitores realizarem as suas práticas. Não estamos entendendo nada, porque a nossa estrada de desvídeo tem asa branca, a estrada está mal. Sempre, depois de buraco, muita água, não estamos entendendo nada, essa água está saída aqui, nesse chinês que está fazendo gelo, está vir para aqui, mas não estamos entendendo nada. Essa água aqui está prejudicando as pessoas aqui no bairro. Água sempre, não tem sítio para ir, água, não tem desgoto, sempre ele está deitar água, não estamos entendendo nada. É por isso, estamos a pedir por favor, por favor, para realizar esse caso mesmo, da nossa estrada de desvídeo tem asa branca. Tivemos algumas informações que têm julgado fezes cá, nesse local. Sim, tem. Quando esses chinês estão deitar água no desgoto, as pessoas estão aproveitando de tirar, as lixos de deitar no desgoto estão vindo para ter nessa localidade que estão vindo para essa água. É por isso, estamos a pedir mesmo, por favor, por favor, para tratar mesmo nesse caso mesmo que está aqui no nosso bairro. Não, o nosso dia em dia não está bom. Olha só aqui, vamos lá ver, vamos lá ver. Fezes que saem do somag, do hospital, do somag, que vem lá do somag aí. Aquela camarada cinese faz para lá, nem eu cozo o gelo, né? Toda a água dele vem para aqui. Tem jogado fezes? Aqui todos, e aqui passa. Passa aqui. Ninguém que faz isso. Aqui é o somag, o somag, agora já ganha a permissão de meter no desgoto. Há que horas é que eles peixam fezes? Há 0 horas, há 21 horas. Conhecem quais são essas pessoas? Não, ele vem à noite todo mundo a dormir, todo mundo quando descansar. Ele aproveita para fazer muitos movimentos. Hoje...